O senhor vai contar pra gente de um furto de um carro lá no Sete Sul, que chamou a atenção pela tranquilidade do suspeito que levou o carro, mas não vazio. O que mais esse filme furtou aí dessa família lá no Sete Sul, Alfredo? Israel, dois televisores, um de 32 e o outro com 42 polegadas, além de joias da família. O suspeito desse furto caminhava ali pelas ruas do bairro Sete Sul, quando avistou uma residência e pulou o muro dessa residência. A família que mora nesse local estava trabalhando e quando chegou no local presenciou uma verdadeira bagunça no imóvel. Janela arrombada, casa toda revirada, a falta dos dois televisores e uma caixa com várias joias, semijóias e bijuterias da família. O malandro aproveitou, como era bastante coisa pra carregar e o carro da família estava na garagem e a chave dentro da casa, eles aproveitaram, ele aproveitou pra colocar os materiais furtados dentro do veículo e deu no pé. Levou o carro com os televisores e as joias da família. A família agora está desesperada atrás do veículo, por conta de ser um veículo de valor até considerável, ser uma família que trabalha e precisa desse veículo para as coisas do dia a dia. O caso foi registrado na segunda delegacia de Polícia Civil, foi flagrado por imagens de circuito, o cidadão caminhando pela calçada antes de invadir a casa e depois fugindo com o veículo. A Polícia Civil, por meio da segunda DP, trabalha na tentativa de identificar esse cidadão, levá-lo para trás das grades e recuperar os produtos subtraídos da casa dessa vítima de 28 anos, a qual teve a casa invadida e vários produtos furtados. Israel